Tá vendo? Ah mano, você não vai pra! Não vai pra diga. Já tá no teu clame. E aí? Não, Digo! Ah o amigo já é choro. Eu já sou meu. Eu já fico que a gente, cara. Eu tô falando com ti, caralho. E aí, eu tava da puxa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9... Se porque é melhor a susto! 10-10 putz! Bora, bora, bora! Tchê ia fazer o carro, mete aí! Um do YouTube! Pega aí, pega aí, pega aí, pega aí! Pega o AI, mano! Pega o AI, pega o AI! Pede-me aqui que o gaste tem boi Tem em baixo de Deus Vai pra vida Pega-me no meio da safe Pega o AI, meu Ó o bar do pássaro de tex Vão, furtado! Pede-me aqui, tô tricolado Tem alguém, tem alguém Pega-me! Ah, você já tem Ó o bar do pássaro É o bar do pássaro que eu tenho que funcionar Bora, mano, o que? Aí, aqui Matei, 114 114, 114, mano 114, mano 114, mano, tem aqui 3 galhos Eu não me contarei Eu não me contarei Eu não me contarei 114 Matei, 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 matei Não estou totalmente sem portfólio Então Tem aqui uma É, alma do negócio Tem que boi, olha aí Esta, esta Eu vou, vou fazer, vou fazer Vou fazer a save Vou fazer a save, anda pra sair Ah, sim Subiu? E as estas também Olha aqui estas que eu tenho Lheromontem estas, puto Estas quatro Vou adorar esta Não tem balas Acabou, eu matei 2 galhos Quer dizer, desci 3 galhos a sol Só mais um pano aqui para garra Só mais um pano Acabou os matches Acabou os matches, mano Eu construí aquilo tudo Alguém construí Alguém construí Alguém construí Alguém construí Alguém construí Constrói Desce um pouco, desce um pouco Desce um pouco, desce um pouco Estamos muito alto Desce um pouco Desce um pouco Vamos ganhar isso Manito Furtado Não construí Não Existe Mas é sempre Eu vou tirar Eu vou tirar Vocês fiquem nós Ah mano Assim não Ah mano Eu vou tirar Eu faço kill Eu faço kill Eu faço kill Eu faço kill Michael Jackson Da pressão Da pressão Pássaro não Furtado Vai rapão Esse gajo está sora Esse gajo está sora Esse gajo está sora Esse gajo está sora Ruxa nem sim Furtado Ruxa Tá crack Tá crack Eu quero fazer uma cena muito rara Mas me deu um tiro Um tiro boa Sai sai Caguei o Caguei o Caguei o Tais vendo mano Tais a ver Tais a ver Subiu no AI mano Tais a ver mano Eu falei mano Sobe no AI GG